Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas dolaram dos meus olhos, que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter um amor de verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido De mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido De mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite É assim nosso amor sem limite É assim nosso amor sem limite O amor mais bonito Mas dela eu nunca me esqueço Que eu nunca me esqueço Me esqueceu De mim Ninguém e se esquece O baño que te baña, a toalha que deslizas por tu piel mojada Quero ser tu almohada, tu edredón de seda Vestarte mientras sueñas y verte dormir Quero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Y estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Bebida preferida, plato predileto Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño y mi fiesta es mi alegría Comida sabrosa, perfume y bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, lo que come, lo que come, lo que bebe Lo que come, lo que bebe, lo que dan, lo que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la justa medida Mas o homem que sabe querer, sabe dar e pedir a mulher o melhor e fazer de esse amor Que come, que bebe, que dá, que recebe O homem que sabe querer e se apasiona por uma mulher Que convierte seu amor em sua vida, sua comida Decir te quero e dizer amor não significa nada As palavras sinceras, as que têm valor, são as que saem do alma E em minha alma nascem só palavras brancas Preguntas sem respostas, cheias de esperança Um amor como o meu não se pode ahogar como uma pedra em um rio Um amor como o meu não se pode acabar, nem estando longe te esquece E não se pode queimar porque está feito de fogo E não se pode perder nem ganhar porque este amor não é um jogo Um amor como o meu não se pode perder Um amor como o meu não se pode perder Um amor como o meu não se pode perder E eu preciso saber Um amor como o meu não se pode perder Um amor como o meu não se pode perder Se quer ser minha amante Um amor como o meu não se pode perder Se quer ser minha amante Se quer ser minha amante Amém 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 Seguiré temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, a noite está marchando-se já. Me despiertas, e tua sonrisa que amanece lo ilumina todo, me besas e as palomas de tus manos acarician todo, Preguntas, e tus preguntas son, que pasará mañana quando te hayas ido, a quem podrei contarle que te sinto lejos, Mañana, se dormirá el amor, e guardará sus rosas para quando brille. O sol, e eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, a noite está marchando-se já. E eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, a noite está marchando-se já. A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, apaga a luz, A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, A noite está marchando-se já, se tu te vai, eu te diré, temblando a voz, o tempo vai de prisa e esse dia que soñamos vem, Ao partir, um beso e uma flor, um te quero, um te quero, uma caricia e um adiôs, É um equipe para tão longo viaje, as penas pesam no coração, Más allá do mar, habrá um lugar, onde o sol cada manhã brilhe mais, Forjará mi destino, as pedras do caminho, o que nos é querido, sempre queda atrás. Buscaré um lugar para ti, onde o céu se une com o mar, lejos de aqui. Com minhas mãos e com o teu amor, loraré encontrar outra ilusión, lejos de aqui. De dia viviré, pensando em tu sonrisas, de noite as estrelas me acompanharán, Serás como uma luz que alumbre meu caminho, me vou, mas te juro que amanhã volveré. Al partir, um beso e uma flor, um te quero, uma caricia e um adiôs, É um equipe para tão longo viaje, as penas pesam no coração. Más allá do mar, habrá um lugar, onde o sol cada manhã brilhe mais, Forjará mi destino, as pedras do caminho, o que nos é querido, sempre queda atrás. Al partir, um beso e uma flor, um te quero, um te quero, uma caricia e um adiôs, É um equipe para tão longo viaje, as penas pesam no coração. Más allá do mar, habrá um lugar, onde o sol cada manhã brilhe mais, Forjará mi destino, as pedras do caminho, o que nos é querido, sempre queda atrás. Forjará mi destino, as pedras do caminho, o que nos é querido, sempre queda atrás. É a última vez que nos sentamos a tomar um café juntos. Talvez seja a última vez que nos vemos. Então, tentemos estar bem, por favor. Eu quero levar como recorde uma soma lisa. Por favor, não chorres mais. Você lembra aquela tarde que nos conhecemos? Foi muito lindo conhecerte. E foi muito lindo tudo o que aconteceu entre nós, mas... já aconteceu. Agora é necessário separarmos. Não sigamos fazendo mal. O nosso já estava se tornando simplesmente em uma rotina. E o amor... O amor é outra coisa. O amor tem que alimentá-lo todos os dias com essas pequenas coisas que nós... já perdemos. Se enfría o café. Aqui ninguém se tem que sentir culpable. A gente nos mira, por favor, não chorres mais. Te quero. Não. O nosso é uma costumbre. E o amor é outra coisa. Agora me vou. É o melhor para os dois. O nosso é uma costumbre. E o amor é outra coisa. Agora me vou. Eu deseo muita sorte. Que seas muito feliz. Eu deseo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E perdoe 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 Hoje, você vai se casar com quem pode trepar e fazer o que é que vai, são as regras do furo. Não, não me creio a tua bola, esse pobre rico acredita que te fará feliz, mas você estará solas. Ele, o aristócrata fiel, tem provado a tua miel e crescido. Com futuro, são as regras do furo. Tu, que não buscabas na vida nada mais que amor, de pronto pensas que o dinheiro é o maior valor. Com futuro, o amor, aqueles labios inocentes, cheios de calor, se venden por um apetido e ao melhor posto. E eu sou o que te quero, são as regras do furo, são as regras do furo. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. O que você acho que o bom é o bom é o bom. Sim, mas também sabe como eu que se vive uma vez e se quer uma vez nada mais. E o amor não é um jogo Que não buscabas na vida nada mais que amor De pronto pensas que o dinheiro é o maior valor Por favor, por favor Aqueles labios inocentes, cheios de calor Se vendem por um apetito e ao melhor postor Sabes, diré, que te quero Sabes, diré, que te quero Que te quero Mas não são as reglas do jogo 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 Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos Que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Ilumina minha vida Em meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem Diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava 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 Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor Um amor Um amor Chegaste Quando a gente Quando a gente ama Mais a saudade Atormenta Mas qualquer minuto perto É bom demais O amor se aumenta O amor se aumenta Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que sei o que é ter Que sei o que é ter Um amor de verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca Me esqueço Por ela Esse amor Infinito O amor Mais bonito É assim Nosso amor Sem limite O maior E mais forte Que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Não esquece Quem ama O amor O amor é assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca Me esqueço Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Quero ser tu canção Desde o princípio Ao fim Quero rosar Me en tus labios E ser tu carmin Ser o jabón Que te suaviza O baño Que te baña A toalha Que deslizas Por tu piel mojada Quero ser Tu almohada Tu edredón De seda Vestarte Mientras sueñas E verte dormir Quero ser O sol Que entra E dá Sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreir E estar En el más suave Toque de tus dedos Entrar En lo más íntimo De tus secretos Quero ser La cosa buena Liberada O prohibida Ser todo En tu vida Todo lo que me quieras dar Quero que me lo des Te doy todo Lo que un hombre Entrega A una mujer Más allá De este cariño Que siempre me das Me imagino Tantas cosas Quero siempre más Mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Bebida preferida El plato predileto Como y bebo De lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde O noche No hago dieta Ese amor Que alimenta Mi fantasía Mi sueño Mi fiesta Es mi alegría Comida sabrosa Perfume Mi bebida Es todo En mi vida Todo hombre Que sabe querer Sabe dar Y pedir A la mujer Lo mejor Y hacer De ese amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe El hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Convierte su amor En su vida Comida y bebida En la justa medida Pero el hombre Que sabe querer Sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor Y hacer de ese amor Que come Que bebe Que da Que recibe El hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Convierte su amor En su vida Su comida Decir te quiero Y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen Del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras Blancas Preguntas Sin respuesta Llenas De esperanza Un amor Como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor Como el mío No se puede acabar Ni estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho De fuego Ni perder Ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños Que son Amor Son sueños Que son Dolor Y yo Necesito Saber Si quieres ser Mi amante Es bonito Es bonito Reír Amar Y vivir Todo Por Alguien Y si es Preciso Sufrir Y llorar O morir Por ese Alguien Yo necesito Saber Si quieres Ser Mi amante Yo necesito Saber Si quieres Ser Si quieres ser Mi amante Sueños Que son Amor Son sueños Que son Dolor Yo necesito Saber Si quieres Quieres ser Mi amante Quieres ser Seus sonidos que são amor São sonidos que são amor E eu preciso saber Se quer ser minha amante Se quiero morir, se quiero morir Pero contigo Se quiero morir, se quiero morir Se quero ser minha amante Se quiero morir, se quiero morir Eu me libero contigo Que pasará mañana Cuando te hayas ido A quien podré contarle Que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece Lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos Acarician todo Preguntas Y tus preguntas son Que pasará mañana Cuando te hayas ido A quien podré contarle A quien podré contarle Que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Y el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán Portarán mi destino Las piedras del mar Las piedras del camino Lo que nos es querido Siguiendo un al menos Soleré la luz Y me iré Y me iré Y me iré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como uma luz que alumbre meu caminho Me vou, mas te juro que amanhã volveré Ao partir, um beso e uma flor Um te quero, um carinho e um adiante É um ligeiro equipagem para um longo viagem As penas pesam no coração Mais além do mar, um lugar onde o sol cada manhã brilhe mais Forjarão meu destino as pedras do caminho O que nos é querido sempre queda atrás Ao partir, um beso e uma flor Um te quero, um carinho e um adiante É um ligeiro equipagem para um longo viagem As penas pesam no coração Mais além do mar, um lugar onde o sol cada manhã brilhe mais Forjarão meu destino as pedras do caminho O que nos é querido sempre queda atrás Decir te quero e dizer amor não significa nada As palavras sinceras, as que têm valor São as que saem do alama E em meu alama E em meu alama Só palavras blancas Preguntas sem respostas Lenas de esperança Um amor como o meu Não se pode ahogar Como uma pedra em um rio Um amor como o meu Não se pode acabar Estando lejos te olvido Estando lejos te olvido E não se pode quemar Porque está hecho de fuego Ni perder, ni ganar Porque este amor não é um jogo E não se pode acabar E não se pode acabar É bonito reir, amar e viver tudo por alguém E se é preciso sofrer, chorar ou morrer por esse alguém Eu preciso saber se quer ser minha amante Eu preciso saber se quer ser minha amante Es sonhos que são amor, son sonhos que são dolor Eu preciso saber se quer ser minha amante Música Es sonhos que são amor, son sonhos que são dolor E eu preciso saber se quer ser minha amante Eu preciso morrer, ser guru morrer Eu preciso morrer出來 Eu preciso morrer, eu preciso morrer Se quer ser minha amante Eu preciso morrer... Eu preciso morrer... Amém.